E aí, tá bebo já? Tô quase. Quase bebo? Quase. O que falta pra ficar muito bebo? Algumas latinhas, cara. Quantas latinhas? Mais... 22. Manda mensagem pra galera aí. Qual seria? Qual você queria? Se você quiser. Quero ficar com todas as gatas, todas as gatas. Essa... Olha, 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 olha... Aê! Chegou ela! Chegou ela! Vem cá, vem cá, vem cá! Teu nome? Elvira. Elvira? Elvira? Tá bom aqui de boy? Muito bom, muito bom. Já pegou quantos? Ainda nenhum, né? Nenhum? Ela quer namorar, ela quer namorar. Quer namorar? É, quer namorar aqui. Quer? Olha, foi o seguinte. Eu vou arranjar um namorado pra você. Faça o seu depoimento. O depoimento agora, ao vivo. Você é sapatona? Toca a Britney! Você é sapatona! Eu acho que eles beberam demais. Eu acho. Eu acho, sinceramente, que eles beberam demais. É perigoso. Me conta, me conta, me conta, me conta. Agora você, você. O que é que falta? Muita coisa. Qual seria? Ah, muita coisa. Me diga qual seu nome? Natassa. Você é linda, velho. Obrigada. Me dê um beijo aqui. Me dê um beijo aqui. Me dê um beijo aqui. Aqui, aqui. Me dê um beijo você. Aqui. Agora você, agora você, agora você. É eu mesmo. Me dê um beijo, velho. Me dê um beijo, velho. Eu não ganho, velho. Como é teu nome? Augusto. Augusto, o que é que tá sendo a festa? Golu, golu, golu. O que é que tá sendo a festa, Augusto? Tamara! Tá incrível? Mara! Não tô devendo nada. O que é que você espera aí mais desse primeiro dia de festa? Eu espero, eu espero a Claudinha vindo, arrasando e todo mundo curtindo muito. Vai dançar? Muito! Valeu. Toca a Britney! Ela tá me dando um beijo. Beijo! 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 Toca a Madonna! Toca a Gaga! Toca a Britney! Toca a Cristina, poxa! Toca a Rihanna! Tchau! 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 Tchau!